E aí galera, eu sou Dani Norden E eu sou Fábio Buitvidas Nós somos Shadowside e estamos aqui no Locaus Rock Show Locaus Rock Show, começando mais um quadro de bandas independentes E hoje eu tô aqui com uma banda que é a que melhor representa o metal lá fora hoje em dia Meus camaradas do Shadowside Bom, tô aqui com só metade da banda Então a primeira pergunta vai ser essa Cadê os outros dois vagabundos? Ah, os caras devem estar dormindo, bebendo hoje, eu não sei não Saca, morreram Provavelmente Beleza De onde sai esse nome, cara? Você que criou? Na verdade, foi o único nome que não estava ocupado ainda por outras bandas É o lado oculto de todo mundo, o Shadowside Vocês dois? Não, fui eu Ele é... mas ele é um dos primeiros que ficou realmente na banda, ele gravou o primeiro disco Então a gente tá tocando nessa banda já desde 2002, né Fábio? O disco em 2002, o Theater of Shadows Faz tanto tempo que a gente nem lembra dele Dez anos de banda já, então Só que eu considero o início da banda mesmo, a partir de 2006, 2007 Foi quando a gente começou a realmente... deslanchou E começou a decidir que a gente queria fazer a banda virar Legal Bom, se apresentem aí, a metade que tá aqui Vocês podem se apresentar O que vocês tocam E suas influências pessoais? Eu sou o Danny Noden, vocalista As influências vão desde Judas Priest até algumas coisas mais modernas Como o Hamstein, o Disturbed Eu gosto de muita coisa esquisita Então vai desde o pop rock até o metal extremo E de Mina? Cara, eu não conheço muita coisa com mulher cantando ou mulher... Eu gosto da Joan Jett, na verdade Clasiqueira? Clássico, né? Não tem jeito de uma mulher no rock não gostar dela Mas... umas coisas assim mais atuais Eu gosto da Lana Lane, que faz muita coisa com o Aaron Lucas, assim O holandês maluco, fez o Arian, o Star One Eu gosto muito da voz dela Legal, você gosta de umas coisas diferentes também Não fica naquela quadradice, assim, né? Metal, só o metal clássico Você gosta de umas modernidades Eu gosto de coisas estranhas Coisas que são diferentes Por isso que você botou ele na bateria Exatamente, é um cara esquisito que tem ideias novas Legal, e você, meu filho? O que que eu gosto? Não, seu nome, seu presente, o que você toca, além de Bronha, aí, que você tava falando Bronha, Campa Bomba Meu nome é Fábio, eu toco bateria Suas influências de bateria Nico McBrain Aliás, eu vou contar uma história Cara, eu não curto baterista, não, cara, pra falar a verdade Curtiu o quê? Panderista? Não, eu curto o som, cara, mas não me ligo muito nessa coisa de bateria, não Não foca, assim Meu baterista favorito é o Abaddon, cara Do Venom Que é o mais tosco do mundo Não me encano muito com essas coisas, não Bom, ele, além de tocar no Shadowside, toca com a Fafá de Belém Porra É sério isso? Não, na verdade eu não toco Eu faço de vez em quando alguma coisa com ela, mas eu sou agente dela Ah, você é agente Isso Você chega a tocar, né, em alguns shows? Antigamente sim, agora não mais Ela é truzeira, né, meu? Ela é uma rock and roll, cara É mais metal que nós três juntos aqui, cara Legal Quantos discos que vocês têm lançado? São três álbuns Em uma demo, né, que eu não conto como parte da discografia porque era ruim demais Mas são três álbuns completos agora O último foi esse agora em 2011, né? Foi em 2011 e vai ser lançado no exterior agora em 2012, em maio de 2012 Foi lançado no Japão em março de 2012 Mas aqui no Brasil ele já tá há uns seis meses rolando É o Inner Monster Out Fodido É, vocês têm clipes, né? Quantos são? São três, né? Três Três clipes Qual foi o primeiro? O primeiro foi da Highlight, que a gente filmou ao vivo Em vários shows que a gente fez em Curitiba, Rio de Janeiro e Santos Highlight Hope is the last to die Highlight There's always a light in the end of the line Bom, esse foi o primeiro, o segundo Hide Away, do album Dare to Dream Bota aí Bota aí, meu filho E finalmente o terceiro, que tá agora bombante na internet Que é... Angel With Horns, do álbum Inner Monster Out Bota aí Bota aí, meu filho I am the innocence you wish You couldn't get to everywhere I am the evil that you hide That lives inside you every day When you ask me the reason why I screw with your mind, make you cry You'll find the answer deep inside Just close your eyes Just close your eyes Just close your eyes Just close your eyes Bom, esse clipe tem toda uma historinha por trás, meu É... Queria que você explicasse aí Na verdade a história desse clipe é uma história real, meio exagerada pro clipe Mas... Alguns amigos meus estavam me chamando de Angel With Horns Porque eles diziam que eu tinha o lado doce Que nem um anjinho e também cruel ao mesmo tempo Quando eu precisava e quando eu queria ser Eles falavam isso porque eles eram caras casados Que estavam meio entediados com a vida matrimonial Pra variar Como sempre, né? Mas eles eram caras que eles só fantasiavam com a ideia de largar a esposa E ter um relacionamento comigo Era... Aquele amor platônico mesmo Por uma roxa... Não é só homem que tem amor por... Por... Por modelos e tal Os caras também, né? Tem grupo homem também Tem grupo homem Tem... Mas os caras eles não... Eles não chegavam em cima Eles não... Eles não... Eles não eram claros Eles... Insinuavam que eles sonhavam com isso Mas eu sabia que eles não iam largar as esposas Eles sabiam que eles não iam largar Então... As vezes eu... Eu brincava com eles Com... Com a fantasia deles E... E eles falavam Que... Que eu era... Provocadora Que eu tava... Levando os caras em frente, né? Então quando eu tentava ser mais boazinha Eles falavam... Esquece, Dani, eu tô vendo os chifres E foi retratado no clipe, né? Foi retratado porque isso realmente aconteceu O cara... Ficava sempre dando presentes E sempre sendo gentil demais Sabendo que ele não tinha qualquer chance Eu nem sabia disso Você nem sabia? Eu não Não era você, então Não... Com certeza não Era um cara bem mais velho Um senhor era... Um senhor Falca muito, né? Eu fui uns 15 anos mais velho que Fábio Então era velho mesmo Era velho Era velho, acho que queria me dar carro, casa Sustentar Tinha... Era pai, o caralho Era pai de 3, 4 filhos Iria te dar até os filhos, né? Principalmente os filhos, né? Você podia usar o cara pra botar uma grana na banca Era rico, velho? Era rico Ah, não Tiozão Pai Deve tomar Viagra E é pobre? Vai se foder, tio Porra, meu Não rola Bom, vocês fizeram uma tour monstra na gringa, né? Tocaram o quê? 20 países, é isso? Mais ou menos? Até hoje foram 20 países, 21 contando com o Brasil Nossa, fudido, hein, meu E vocês tocaram... Quanto tempo durou essa turnê? Ah... A gente fez várias nos Estados Unidos Que duraram algumas duas semanas e outras que chegaram um mês Foram cinco turnês nos Estados Unidos Cara, e é fora porque os Estados Unidos é um país fechadíssimo, assim, né? Para o metal e para o que não vem deles, né? Como que foi a... Vocês receberam bem e tal? Eu acho que a internet abriu muito espaço para isso, né? Porque a gente entrou naquela época, naquela febre do MySpace Que todo mundo estava conhecendo um monte de banda por lá A gente entrou e, de repente, os americanos começaram a cair em cima da banda E falaram, mandaram mensagem para a gente Adorei a banda, quero ouvir mais E, de repente, eu inscrevi a banda num concurso chamado Airplay Direct Foi em 2007 isso Eu não esperava nada, eu nem contei para eles Porque eu queria que fosse surpresa, né? Se acontecesse alguma coisa e também não queria decepcionar ninguém na banda Caso não acontecesse nada Então eu escrevi uma música da banda Tinha mais de mil bandas inscritas Mil bandas? Mais de mil Algumas até assinadas com gravadoras major E eu não imaginava nada Então, de repente, um belo dia, depois de alguns meses da inscrição Eles mandaram um e-mail e falaram E aí, vocês querem vir tocar aqui no Indianapolis Metal Fest? Que era a parte... Imagina! Como era a parte do prêmio, a gente falou Não, né? Claro! Então nós fomos E foi o nosso primeiro show internacional E foi lá que a gente começou a abrir as portas para o mercado americano Foda! Vocês são uma banda que tocaram mais lá fora do que aqui, né? É um fato isso Qual a diferença da cena que você vê? Por que disso? Você tem, meu, tem tanta banda que... Tem muito fã de heavy metal aqui Por que você acha que rola essa diferença toda? É... Você acha que, como o Edu falou lá, só paga a palpa gringo mesmo? Não tem espaço para as bandas daqui? Como que você vê essa... Por tocar mais lá do que no país de onde vocês são? Eu acho que lá é mais uma questão de oportunidades Aqui é mais complicado a gente marcar show porque... Não por causa do público O público sempre vai nos nossos shows A gente nunca teve problema com isso Mas a gente costuma ter um pouco de problema com os promotores de shows Não todos, obviamente Tem muitos deles que sempre deram todas as condições para a gente tocar Mas tem muitos caras que não querem nem colocar equipamento suficiente para a gente tocar Decente, né, meu? Pra você ouvir... Pra galera ouvir que a banda tá tocando, né? Aquele bolo escroto Já teve promotor que fez a gente tocar em cima de um engradado de cerveja Que beleza! Ô, promotor! Porra, velho! Ô, bateria... Pra que uma bateria? Pra quê? O polegar, meu, no Viva Noite, caixa e prato, né? Pra quê? Besteiro! Muita frescura aí, você quer uma bateria no palco? Mostrar, vai... Exatamente isso! A gente pede o mínimo de condições para fazer um show decente Que o público saia satisfeito e a gente ouve que é uma frescura Então esse é o problema do Brasil hoje A gente não consegue fazer com que a maioria dos promotores Deem as condições de a gente fazer um show de igual pra igual Então aí o cara vê um show de banda brasileira E ele compara com o último show da banda gringa que ele viu Então ele fala, ah, o Meta Nacional não presta Ele não tem por que saber qual é o motivo que aquela banda nacional não tá fazendo um som bom Ele só sabe que o som não é a mesma coisa E, meu, quem se fode são eles mesmos depois Porque não dão condições, aí ninguém vai no show porque o som tá uma merda E fecha a casa de quem? Deles mesmo, né? Ainda é trouxa ainda É, e isso acabou marcando o Meta Nacional, né? Que hoje, se tem alguém que não gosta de um show de banda nacional É porque acha que vai ser daquele jeito Então agora as bandas brasileiras tem que começar um trabalho de educação do público, né? Pra mostrar que... Começar lá fora, mostrando moral pros caras virem no show aqui, né? Pra mostrar que o nosso som é tão bom Não só o nosso, né? Mas como de qualquer banda brasileira é tão bom Não deve nada pros gringos Só falta a condição, né? É como jogar no campo de futebol de uma segunda divisão E jogar no Morumbi, no Pacaembu, alguma coisa assim Foda, bom, falando de gringo Vocês tocaram com bandas... Fudidas, né? Na história É... Metallium Nightwish Halloween Pô, eu gosto pra caralho de Halloween Quem não gosta de heavy metal não gosta de Halloween Não muito desse novo, mas... Mesmo assim, Halloween é Halloween, né? O Iron, vocês iam abrir em São Paulo Em 2008 E no final não rolou porque caiu uma chuva do caralho Atrasou tudo E aí? Eu imagino, cara, a decepção de vocês Tipo, o pau mole, né, meu? Deve ter caído lá embaixo, né, cara? Como que foi essa treta? É fácil dizer que foi o pior dia da minha vida Naquela semana foi maravilhoso Porque a gente recebeu o convite em cima da hora Três dias antes Foi o próprio Iron Maiden que escolheu a gente pra abrir Eles exigiram uma banda de abertura Então os promotores colocaram três bandas lá pra eles escolher Eles escolheram a gente E a gente chegou lá na hora que a gente tava pra passar o som Começou a cair uma chuva horrível Foi rápida a chuva, acho que não durou nem uma hora Mas atrasou todo o cronograma Foi suficiente pra atrapalhar tudo Então no horário que a gente... Tinha uma corredeira embaixo do ponto Aquele lugar foi o maior escolhido também, né, meu? Era bem abaixada, né, cara? Putz, apareceu o destoque, né? O público reclamou bastante E no horário que tava marcado pra gente começar o show O Iron Maiden ainda tava passando som Por causa de todo o atraso E a polícia não permitiu que eles atrasassem todo o cronograma Eles planejavam atrasar tudo em duas horas O próprio pessoal do Iron Maiden tava tentando encontrar uma solução Pra gente continuar na programação Mas infelizmente não teve jeito Porque senão terminaria depois do horário permitido pela polícia E não teria mais transporte pro público Então não teve jeito só pra bando de abertura, né? Eles não tiveram a escolha Então... Isso foi complicado pra nós Foi uma situação bem delicada pra gente Porque como não deu tempo de realmente divulgar aquilo Divulgar de forma oficial, né? Não o Iron Maiden Nem a promotora do show Foi... O anúncio partiu da gente Então muita gente saiu acusando a gente de que era mentira De que a gente não tinha sido convidado pra esse show Coisa nenhuma Além de se fuder, tem que ouvir isso, né? É... Então a gente teve que explicar pra muita gente Que tinha sido um problema na programação E a gente achou que não teria essa chance Uma segunda vez Bom, mas três anos depois Descontaram, né? Mandaram uma banana pra todo mundo Que riu, que falou merda E em 2011 abriram pro Iron no Rio E aí, conta como que foi isso? Eu não acreditei quando a gente... Foi uma vingança, né? Foi uma vingança e foi de novo em cima da hora Três dias antes do evento A gente nem tinha tentado A gente não tinha contatado ninguém Porque a gente achou que não ia rolar de novo Mas... Três dias antes eles ligaram Escuta, a gente precisa urgentemente de vocês Porque era o Maiden, que é uma banda no Rio de Janeiro Ah, será que eu vou, né? É... Ele largou um show com a Fafá Mano, se você não largasse um show com a Fafá Pra abrir pro Iron Eu pensei muito Falei, puta, será que eu vou? Vai que chove Pô Bom, vocês tocaram também com o Wasp Fizeram uma turnezinha, né? Com eles na Europa É isso? Turnezão É Legal E ele tem a fama de ser um filho da puta do caralho Que até o Andreas Kisser reclamou Que eles abriram o show deles aqui Eles estavam com... Era tipo umas covers e tal Abrindo pro Wasp no Funchal E ele mandou tirar os caras sem respeito nenhum E vários fãs reclamaram dele Que é um puta de um cuzão O Black Lawless Ele foi gente boa com vocês? Foi Uma coisa que ele fez A gente ia fazer um show era na Espanha, se eu não me engano França Sei lá, em algum lugar aí E ele cancelou o show porque o promotor não queria que tivesse banda de abertura Porra, não, então Foi gente boa só com você ou com a banda inteira? Com a banda inteira Ele realmente Surpreendeu Surpreendeu A gente chegou lá morrendo de medo A gente ouvia histórias de que não podia olhar o Black nos olhos Porque ele não gostava Medusa, né? Ele tinha mandado uma banda embora pra casa porque tinha olhado ele nos olhos Porque ele considerava isso de respeito Então a gente chegou lá falando em código deles A gente não falava Black em momento nenhum Neguinho Neguinho sem lei Neguinho sem lei Velho Nem o bom jovem pode fazer isso pra tratar mal ninguém E você que toca falido pra caralho Eu amo o Ospre O cara não faz isso não, cara É o cara de boa Ah, mas todo mundo aqui no Brasil reclamou É que vocês deram sorte Ele foi com a cara de vocês e gostou do som de vocês Tem algumas histórias, né? A equipe deles contou algumas histórias que Que parece que existem motivos quando ele faz alguma coisa Porque com a gente ele foi o tempo inteiro super tranquilo Aliás, essa história que o Fabio falou Foi que o promotor sabia um mês antes que eles teriam uma banda de abertura E eles exigiram equipamento pra nós Eles exigiram equipamento, eles exigiram a comida, eles exigiram a hospedagem, eles exigiram um monte de coisa pra nós E chegou lá, o cara não queria colocar nada pra nós Mas ele falou, se a minha banda de abertura não tem condições de tocar, eu não toco E ele colocou as coisas dele no ônibus e foi embora Olha que gentleman, né, meu? Bom, surpreendeu, porque, meu, tem de reclamação aqui do Brasil Mas sorte de vocês, né, meu? Que uma puta banda, né, velho? No último show que a gente fez na Finlândia Ele esperou a gente, foi lá falar com a gente Perguntar se tinha sido, e aí, foi legal pra vocês Tipo, foi bom pra vocês Foi bom pra vocês Falar, vou dar uns conselhos pra vocês Ah, babá, babá, trocar uma ideia com ele Normal, cara Não é aquele cara se chegar, e aí, bicho, beleza? É, tipo, putaria Ele lá, a gente é aqui, cada um faz o seu trabalho e vai embora pra próxima cidade Quantos shows foram, Cosmo? Uns 30, acho Legal, hein, meu? Dois meses de turnê Dois meses, 17 países com eles E muito show legal Caralho Bom, Dani, você é considerada diva do metal Por vários sites, várias pessoas Como você lida com isso, meu? Eu não lido Faço de conta que é contra pessoa, porque eu não sei lidar com isso Eu não me sinto assim Eu sou a mesma de sempre E parece realmente que estão falando de outra pessoa Porque eu sou muito tímida Sou extremamente tímida, então eu não sei Se eu tiver que lidar com isso, eu não vou saber como Bom, você já ignora Como é diferente as coisas, né? Na minha época de Headbanger Eu não tinha essas frescas de diva A minha era mó gostosa Ou era um puta de um... Do canhão Agora diva Olha pra puta que pariu com diva Bom, tirando a história do tiozinho do clipe Ele tá com inveja Tá com inveja Você também é diva, loura Eu sou divo, né? O divo Tocar um divo aí Toca um divo Tirando a história do tiozinho Que você já contou Você sofre muito assédio, velho? Sofre, né? Óbvio Mas não é explícito Não é nada que incomode, não Os caras elogiam Alguns até brincam dizendo que querem casar comigo Os caras tem medo, na verdade Eu acredito que eles ficam intimidados e não querem chegar Eles não querem ofender, muitas vezes Eu tenho problema com um cara que bebe demais no show Às vezes e passa da conta Teve um cara na Estônia Que começou a me segurar assim Apertar a minha mão no CD E ele falava em estoniano Não sabia o que ele queria Mas aí o segurança acabou tirando ele da casa Que medo Eu fiz com o Rafael também Então é giletão ainda por cima Com o Eric que foi lá Então os caras que podem me tirar foto Aí faz assim, ó Uma fotinho aqui Ou embaixo Não Não, não teve Não teve nada disso Eu acho Com eles eu não sei, né Não teve uma mulher lá na... Teve Sofrendo assédio também, Fábio? Não, não foi comigo Eu tava só vendo Com os outros caras da banda Que a mulher tentou apalpar eles Eu não sei se ela tava bêbada ou se ela tava sóbria Mas ela queria alguém Não importava quem Mas ela queria alguém da banda Que beleza Bom, se te chamasse Aproveitando a deixa da minha camiseta Se te chamasse pra sair na Playboy Você saia? Não Não? Ó, gravar o que ela tava falando Você não saia... A Dani que filma comigo fala a mesma coisa Não, não sairia Puta, ia ser bom pra caçar Ia ser as duas dunes, né Do rock Não sairia por um milhão Não sairia porque eu sou tímida demais Eu não saberia como lidar, por exemplo Photoshop hoje não tem problema Eu não saberia como lidar com isso Um cara chegando pra mim Mostrando uma foto minha Pra autografar Não, não dá Não dá Simplesmente não dá Eu tenho uma camiseta da Playboy Autografa aqui assim, né Tipo... Não, mas é o que mais tem, Joselito Ia ser legal Isso não seria uma situação que eu saberia como... Como tratar com isso Então não serve pra mim, não Tá registrado, hein Não sairia na Playboy Na Playboy Se sair... é Ah, porque na sexy sairia É, porque é mais bonito, né Vai sair no Brasil, né Na Brasil Olha que mancada E dos caras da banda, já sofreu assédio? Depois de um show assim, breaco Eu tenho que te confessar Não, cara Eu já namorei um cara que já esteve na banda Mas eu já decidi que não dá certo também Porque... O cara ia ficar louco Não, eu terminei com o cara E ele não tinha resolvido muito bem o assunto E aí no meio da turnê ele ameaçou ir embora pra casa, cara Então... Tipo, namorar com o cara da banda é coisa de cabaço, né Eu concordo com ele Eu concordo completamente com ele Não dá certo não, cara Nunca mais Nunca mais De jeito nenhum Agora trabalha uma coisa e namoro é outro Não, pra mim ela é homem, cara Oh Mas tem que ser assim mesmo Mas tem que ser, né, meu Ficar... Não, mas tem que ser, senão... Eu acho que eles são meninas de vez em quando Ah, já parece mais, né, que você é homem É... A gente... A gente se troca... A gente se troca... A gente se troca na mesma... Na mesma... Na mesma sala... Então não tem problema Maravilha Bom, vocês ganharam o prêmio Rock Show Que é de uma produtora de Santos, é isso? É uma produtora de Santos Eles tem várias... Várias ligações com todos os estilos de música, né Todos os estilos de rock E as pessoas... Rock de criança, rock de verdade Também, tem rock infantil e rock de adulto lá Tinha o que? NX0 O DVD foi NX0 Teve Fresno lá também Então não é voltada pro heavy metal Então foi legal que dessa vez eles abriram pro heavy metal E as pessoas ligadas ao metal indicaram Shadow Side Pô, a brilha pra um rock de verdade Não só das criancinhas Legal, meu As criancinhas começam com isso Porque a gente... Não, eu não comecei com isso não Com 12 anos eu ia lá no Metallica, no Guns Tá feio Porque eu achei interessante que muitos desses Do pessoal que curte emo Ouviu metal Ouviu o clipe rolando lá E falou Pessoal, pô, eu gostei disso Eu curti Quero saber mais sobre a sua banda Então eles acabam migrando, né Salvando a molecada É, a gente vai tirar essa molecada emo aí Da desgraça É, uma hora a ficha cai, né Meu, quando vai crescendo um pouquinho Chega nos 15 e você fala Meu, o que eu tava fazendo Mas é isso aí Acontece, cara É assim Um dia ouve xuxa Então... É... Mas xuxa é melhor que essas bandas, cara Bom, vocês estão concorrendo a um prêmio na gringa Como que chama isso, porra? Independent Music Awards É uma das premiações de música independente mais importantes dos Estados Unidos Algumas bandas como Lacuna Coyle, Vixen... Puta, Vixen, cara, maravilhoso São bandas grandes realmente que competem nesse concurso Agora o Askin Alexandre tá competindo com a gente Moleque... Você não é moderno É uns moleque novo Não é de seu tempo Mas o pessoal que conhece as coisas mais recentes sabe quem eles são, né Mas... É coisa de banda grande mesmo E foi uma honra já a gente ser indicado É meio que o Grammy da música independente Quando que rola isso, hein? Ah... Os... Os vencedores vão ser anunciados Os vencedores pelos jurados vão ser anunciados em abril Alguns dos jurados são o Keith Richards, Ozzy Orson Ah, tá... Jura por Deus Autoriamos Duro pra esse seu cara acertar a cédula ali, né O que faz? Vocês ganham... De repente ele vota na gente porque não conseguiu apontar pra onde Foi no de cima Então, tomara, né, meu Se enrolar, vocês vão pra lá Não, dessa vez a gente não vai pra lá por causa do prêmio Mas parte do prêmio inclui uma campanha de divulgação que abrange um bilhão de pessoas Então é um prêmio bem grande Pega só a Ásia Fazer turno na China Então é um prêmio bem importante Só os indicados já são sempre bem importantes Então se ganhar é melhor ainda Maravilha Bom, vocês ganharam o prêmio de melhor disco de 2011 Pela... É... Pelo top da mídia metal aqui no Brasil Que é Rock Brigade, né Code Crew E... Foda, né É legal pra caramba porque é trabalho recompensado, né A gente passou três semanas na Suécia Completamente focados nesse disco A gente não saia pra nada e literalmente morou dentro do estúdio É bom, né, meu O play é bom O play é bom Esse é bom, cara Por que os outros não são? Não, esse é melhor que os outros É, esse é melhor, eles superaram, né Ah, tá certo, evolução Não, mas realmente a gente trabalhou bastante nesse álbum A gente passou o quê? Dois meses compondo, né, Fabio? Por aí Não pergunta pra ele, minha pergunta... Ai, a mancha Não pergunta pra ele, pergunta pra ele É, a gente passou mais ou menos dois meses compondo e depois refinando A gente fez um negócio antes da turnê com o Osp Sai com o Osp a gente fez a pré E quando a gente voltou Tipo, a gente ficou umas duas semanas aqui e voltamos pra Suécia pra gravar o disco Aí a gente tava nos cascos, né, pra gravar Depois eles tocando E depois a gente já entrou direto em estúdio três semanas de férias, né Porque a gente passou essas três semanas trabalhando nas músicas refinando, né, que a gente já tinha feito E aí foi direto pra Suécia pra mais três, quatro semanas contando com a mensagem Meu, essa região da Suécia tem uma cena do caralho, né, cara, meu Tipo, Crash Die, Backyard Babies Várias bandas fora, lá o bagulho vinga mesmo, né Finlândia Finlândia é o país do... Dinamarca Finlândia é o país do metal, só tem metal É o sync, né, cara Tipo, a televisão só toca metal, cara Aí o underground lá é música pop É tipo a nova Los Angeles, né, meu Fenomenal mesmo, em Gotemburgo a gente Só em ficar lá três finais de semana a gente conheceu os caras do Dark Tranquility Que inclusive foi por causa disso que o Mikael do Dark Tranquility participou do disco A gente conheceu os caras do Drival, que um deles era o nosso produtor Bom, meninas, meninas Bom, pra encerrar, queria que vocês passassem o contato de vocês Como achar a NET, como falar com vocês, contato da show, a porra toda Acho que o Fábio vai passar o contato pessoal dele, né, pra... Telefone Tem que ser codificado pra sua mulher entender, né Porque senão não dá O nosso contato pra shows pode ser encontrado em www.shadowside.ws No site lá tem todos os endereços das redes sociais Contato pra shows Contato com a banda Que o público pode mandar mensagem também A gente sempre mantém um contato mais próximo com os fãs Então, www.shadowside.ws Todos os nossos contatos lá Valeu Meu, queria agradecer a vocês dois Vocês viram lá de Santos só pra falar com a gente Quer agradecer muito É... Vocês são uma banda que eu admiro mesmo Não falo da boca pra fora Vocês estão ligados Quando eu gosto eu faço porque eu curto mesmo, né Porque é amigo E vocês estão no caminho muito certo Vocês já cumpriram coisa pra caralho E vocês vão ouvir muito falar dessa banda ainda E valeu Valeu Nos receber hoje é um prazer a gente estar aqui Valeu Tá frio, né, encolhe Tá gravando... Tá indo? Pega aí o que ele tá falando O que aconteceu? Bati muito a punheta Dois meses, dezessete países com eles E muito show legal Caralho Bom Só pegar uma brejo Rapidinho Você quer? Uma brejo, por favor Ah, então pega duas, vai Ah, é Pega duas 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 Pega duas